Convidamos, portanto, para que entre no salão de nossa entidade intrationalista a preta jovem Gabriela dos Santos Ferreira Gabriela nasceu no dia 8 de novembro do ano de 2000 Seu pai, Gabriela Mendes Ferreira Mãe, Ionara Gil dos Santos Padrinho, Alberto Soares da Silva E madrinha, Inferi Nunes da Silva Seu pai, Luiz Estevam Pizami Representa o CTG Alexandre IV O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo É a sua literatura preferida A música, Quando o verso vem para as casas De Luiz Marinho Como mensagem, nos deixa o seguinte pensamento A vida não é medida pelo número de vezes que você respirou Assim, pelos momentos em que você perdeu o fôlego A nossa cidade, a campanha, a caça pra viver